Música Já imaginou andar em cima de uma fita de 25mm de largura? Esse é o desafio do Slackline, uma atividade que exige concentração, foco e acima de tudo muito equilíbrio. O Slackline foi criado na década de 80 por escaladores que subiam as montanhas e esticavam suas fitas. Ele chegou ao Brasil por volta de 2003. Em pouco tempo ganhou diversos praticantes, como o Rafael, que já andou em alturas de até mil metros. O Slackline além de ser um esporte, de trazer os benefícios físicos, de trabalhar alguns músculos diferentes de outros esportes, ele traz um benefício que é muito pessoal, tu ganha muito no teu dia a dia, tu aprende a respeitar as coisas, a saber a hora delas, tu tem um equilíbrio melhor, tu tem uma concentração melhor. E isso tu traz muito para a tua vida pessoal, porque a busca do Slackline é o equilíbrio, né? Então tu tem que estar equilibrado. Então a gente ganha bastante equilíbrio no nosso dia a dia para lidar com as coisas do cotidiano, assim. Rafael é um dos personagens do documentário Dialética do Equilíbrio, que aborda a prática do Highline, uma das modalidades do Slackline, feita em lugares de alto risco. O filme tem cenas gravadas nos Estados Unidos e deve estrear no início do ano que vem, uma oportunidade a mais para conhecer essa atividade que é pura adrenalina.